Atenção Crazy Bec O toque de 4 já vai Já, 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 já vai Não sem drogas Lala, 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 lala Aqui não tem rim Lala, 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 lala Cadê meu karate? Focap na meu lote Pra se eu tiver sorte Até o fim do ano Colher um somate Quero te chupar em pote Arrasta bem um short E eu ligo pra você Eu juro que não é um trote Partimos para o norte Dentro daqueles cortes Vou te levar pro litoral Pra litoral bem forte Mas eu sou um lorde Calçando minha crocs Fazendo amor ao som de Cesar e menorte Lala, 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 lala Aqui não tem rim Lala, 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 lala Cadê meu karate? Lala, 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 lala Aqui não tem rim Lala, 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 lala Cadê meu karate? Eu sou o hippie Que vem matar o rap Com mais hype Que o rapá Cheirando só rapé Achei que o rap É só a rapá Minhas group Que me chupem Que me chupem Eu sou a música É só que meu fetiche Não sei tão clichê Um sanduíche Na beliche Sempre foi tão da hora E esse haxixe Parece bichê Troquei num bichê Com mais xixê E agora eu vou embora Lala, 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 lala Aqui não tem rim Lala, 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 lala Cadê meu karate? Lala, 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 lala Aqui não tem rim Lala, 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 lala Só no carnaval, só no carnaval.